A gente já falou aqui sobre aluguel de casa, escola, abertura de conta em banco e hoje a gente vai falar da parte 2 de como é você chegar aqui nos Estados Unidos, como é que funciona tudo na prática. A gente vai falar sobre compra de carro, seguro e carteira de motorista. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi e hoje a gente está aqui para o nosso oitavo vídeo da série Passo a Passo da Imigração e mais uma vez eu estou aqui com o Léo da Leon Group, melhor escritório de imigração aqui dos Estados Unidos e do Brasil, né Léo? Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, Léo. Legal, Gabi, obrigado pelas palavras aí. É sempre um prazer estar aqui, né, continuando essa nossa série. Um feedback muito legal, né, o pessoal comentando bastante. Então vai ser muito legal a gente falar desse assunto hoje, porque é um assunto que gera muita dúvida. As pessoas chegam aqui, ficam um pouco perdidas e eu acho que vai valer bastante a pena a gente conversar sobre isso hoje. É isso aí, gente. Como eu falei para vocês, a gente está no oitavo vídeo da série. Então se você ainda não assistiu os outros, no final desse vídeo a gente vai deixar a playlist toda vinculada para vocês assistirem. Então eu já vou pedir para você deixar o seu like, eu tenho certeza que você vai gostar aqui desse vídeo também. E você tem que ser inscrito aqui no canal para ficar por dentro de tudo. A gente sempre está aqui junto com o Léo, falando a realidade de morar aqui nos Estados Unidos. Então se inscreve aí e bora começar. Léo, carro aqui nos Estados Unidos, como é que você classificaria? É essencial? Depende de cada lugar? Vamos começar falando um pouquinho sobre isso. Como a gente sempre tem falado, né, Gabi? Eu acho que os Estados Unidos é um país continental, né? Então, assim como o Brasil, é um país que tem muita variação de estilo de vida, né? Tem cidades que são mais verticais, o exemplo de Nova York, por exemplo, grandes centros, né? E cidades que são como Orlando, mais espaçadas. Então vai depender muito de onde você escolher para morar e o estilo de vida que você quer ter. Então, por exemplo, aqui em Orlando, o carro é um dos primeiros itens, né? É essencial, né? É, dificilmente você se desloca aqui sem ter um carro. E o transporte público aqui, ele é muito raro, tá? Então eu sugiro fortemente, se você tem a intenção de morar, por exemplo, no Texas também, se você tem a intenção de morar aqui na Flórida, na Califórnia, sem ser nos grandes centros, você vai precisar, sim, de um automóvel e a gente agora vai falar um pouquinho dos passos que a pessoa tem que tomar, né, Gabi? Porque tem algumas diferenças em relação a ter um automóvel no Brasil. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que, mesmo antes de você receber os seus documentos e tudo mais, é muito fácil comprar um carro aqui nos Estados Unidos. Você consegue até com o seu passaporte do Brasil, né, Léo? É, você pode comprar. Tem algumas lojas aqui de brasileiros, né, que enquanto você não tem o teu histórico de crédito, acho que a gente até num vídeo vai falar sobre crédito, né, Gabi? Enquanto você não tem ainda esse histórico de bom pagador aqui nos Estados Unidos, você precisa recorrer a alguma loja que eles chamam de buy here, pay here, né? Então a loja, você compra o carro na loja e ela mesmo financia o carro para você e você faz os pagamentos diretamente para a loja, sem nenhuma intermediação de nenhuma instituição financeira, né? E você pode, sim, fazer esses financiamentos só com o seu passaporte. Você acabou de chegar no Brasil, vai nessa loja, é a primeira opção que você tem, não tem como fugir muito disso. Então, eu sugiro, sim, que você vá numa loja dessa, adquira o seu veículo. Sempre é bom a gente falar, né, Gabi? As pessoas não se deslumbrem, tá, pessoal? A gente já fez um vídeo sobre isso, sobre você chegar aqui cumprindo fielmente o seu planejamento financeiro. Não chegue aqui querendo ter um carrão que você vê nos filmes, querendo ter um, ou morar numa mansão. Calma, deixa para o momento que a sua vida, se você tiver já uma renda consolidada aqui nos Estados Unidos, então, eu sempre sugiro que você, hoje, com valores bem acessíveis, você consegue ter acesso a carros bem legais aqui nos Estados Unidos. O carro aqui não é um bem difícil de você ter acesso, então, vá com o pé no chão, compre um carro que tenha um bom custo-benefício nesse início, e sim, recorra a uma loja dessa, faça o seu financiamento, para você também não se descapitalizar, a não ser que a loja te ofereça um bom desconto para pagamento à vista, mas dificilmente você vai conseguir um desconto que vale a pena você pagar o carro à vista. É legal a gente falar sobre isso, porque se eu não estou enganada, na semana que vem a gente vai falar sobre crédito, e isso é uma das coisas que são mais importantes, assim, aqui para os Estados Unidos, que é bem diferente do Brasil, mas eu vou deixar isso para outro assunto. Mas, sim, é um fato, se você já tiver um histórico aqui nos Estados Unidos, você consegue condições muito melhores para comprar o seu carro, mas é como o Léo falou, se você acabou de chegar nesse primeiro momento, você precisa de um carro, você acaba tendo que aceitar aí uns juros que são um pouquinho mais altos e tudo mais, mas isso faz parte da vida de todo imigrante, eu acredito, né, Léo? E é legal a gente falar também, porque, como você falou, tentar procurar um carro mais econômico, né, não chegar aqui já querendo super esbanjar. Eu acho que de 3 a 5 mil dólares de entrada para um carro, você já consegue um carro legal, né, Léo? Consegue, consegue um bom carro, né, tem aqui uma... a gente costuma conversar muito, né, de... as pessoas aqui falam muito de você, primeiro carro na América, vai naquelas marcas que não tem erro, compra o seu... sem querer, ninguém aqui ganha dinheiro de marca nenhuma, né, Gabi? Mas vai lá no Toyota, vai no Honda, são carros super confiáveis que vão rodar aí até 100 mil milhas aí, sem te dar qualquer dor de cabeça. Então vai lá no seu Toyotinha, a gente fala, é engraçado a gente falar para o brasileiro, né, do Toyota Corolla, de um Corolla, de um Honda Civic, que são carros super básicos, populares aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é um carro de luxo. Então, para você ter ideia do quanto o carro aqui é acessível, então você vai chegar com uma entrada dessa que a Gabi falou, você vai ter acesso a um Toyota Corolla, um Honda Civic, você vai andar aqui de Corolla, Honda Civic, sem qualquer problema e sem esbanjar, sem se descapitalizar. Então a nossa sugestão é você ter um carro nessa faixa aí. Exato. E o financiamento eu acho que ficaria em torno de uns 300, 350 dólares, né? É, com os juros que hoje essas... essas... Lógicas. ...concessionárias, né, que aceitam o passaporte, vai dar mais ou menos nessa faixa. Só para você ter um comparativo, no vídeo do crédito a gente vai também fazer essa comparação. Uma pessoa que tem histórico de crédito aqui vai ter acesso, por exemplo, a um Toyota Corolla, um Honda Civic, num lease, pagando menos de 100 dólares por mês, para você ter uma ideia do quanto é diferente da pessoa que acabou de chegar para a pessoa que já tem um histórico de crédito. E aí a gente vai entrar naquele mesmo discurso, né, do quanto é importante você estar aqui nos Estados Unidos com documentação, autorização de trabalho, social security, para você realmente viver o sonho americano, né? A gente brinca que o sonho americano é para quem está certinho aqui, é para quem está com a documentação em dia, tudo direitinho. Aproveitando aí o gancho que o Léo acabou de falar sobre o seu status aqui nos Estados Unidos, a gente chega num outro ponto que eu já queria falar aqui nesse vídeo, que é a carteira de motorista. Que em alguns estados, como é o caso aqui da Flórida, você precisa estar com status válido para conseguir tirar a carteira, senão nem carteira de motorista você tem aqui nos Estados Unidos, né, Léo? Sim, muitos estados aqui nos Estados Unidos exigem a pessoa, que a pessoa comprove a sua situação legal no país, tá? Você tem um status válido no país, assim, é um exemplo da Flórida. Então, é mais uma importância aí de você manter o seu status direitinho, porque isso vai te dar acesso a uma carteira de motorista e isso é uma situação fundamental aqui. Como a gente falou no início do vídeo, aqui na Flórida, por exemplo, você não consegue viver sem ter um carro, sem se deslocar. E se o policial te para na rua dirigindo sem uma carteira de motorista, isso vai gerar até uma audiência na corte para você e vai te dar uma dor de cabeça muito grande se você estiver dirigindo sem a driver license. e é importante a gente falar aqui que essa pergunta vai surgir, né, Gabi? Ah, mas eu estou aí há menos de seis meses, me disseram que a carteira do Brasil vale. Sim, a regra que é usada pelos policiais na rua é se você está ainda naquele prazo de seis meses que o teu status de turista que você recebe quando dá entrada aqui nos Estados Unidos com o teu visto de turista, se você ainda está dentro daquele período, normalmente os policiais aceitam, sim, que você apresente a carteira do Brasil. Se ele nota lá pelo teu carinho de entrada no teu passaporte que você já está há mais tempo do que esse período, ele pode, sim, te exigir que você... Ele pode até te proibir de dirigir o carro, ele pode pedir que você solicite alguém que seja habilitado para vir buscar o teu carro. Isso vai te dar uma dor de cabeça muito grande, além de você tomar uma multa e ser chamado na corte de trânsito para se explicar o porquê que você estava dirigindo sem habilitação. E esse é só um dos pontos que estar fora de status acaba dificultando a vida aqui nos Estados Unidos, né? É por isso que a gente sempre bate na tecla de você fazer as coisas certas, de você evitar problema, né? Para o sonho americano realmente não se tornar um pesadelo, por isso que a gente sempre está aqui falando procura um escritório de imigração, por isso que a gente recomenda a Leon Group, porque a gente sabe que é realmente um escritório sério que vai ajudar o seu sonho a se tornar realidade e não acabar tumultuando tudo isso, né? E, ó, os contatos da Leon Group, gente, para você marcar uma consultoria e tudo mais, então aqui na descrição do vídeo também está no primeiro comentário fixado, então chama, fala que você conheceu o Pronto de Estorrando, que você já ganha um desconto na consulta, então já fica aí de vantagem para vocês. Mas, ó, vamos falar assim, ó, cliente de vocês acabou de chegar aqui, está com tudo certinho, como é que ele faz para fazer a carteira de motorista? É muito difícil fazer isso aqui nos Estados Unidos? Bem tranquilo, Gabi. Normalmente é um procedimento muito rápido, nada comparável aos DETRANS do Brasil, né, que são um verdadeiro pandemônio, então, para você, você vai agendar, você vai comparecer a um DMV, você vai, DMV é o, como é chamado, né, o equivalente ao DETRANS no Brasil, é o Departamento de Trânsito aqui da Flórida ou de outro estado americano, você vai comparecer lá, você vai agendar, você que já é habilitado no Brasil, você só vai precisar fazer uma prova, uma prova múltipla escolha no computador, uma prova teórica e passou na prova, você marca no dia, no dia mesmo você vai lá, faz a prova, você pode ir antes, pegar um livrinho para estudar, também tem muitos aplicativos hoje aí, nos celulares que você treina para a prova, com as perguntas reais que caem na prova e aí, quando você se sentir capacitado para fazer essa prova, você vai lá, se eu não me engano, você, de 30 questões, você precisa acertar, 22, eu acho. Eu acho que é 50, 40, eu acho que é. É 50, 40 agora, legal. Na minha época, eu já fiz há muito tempo, na minha época era um pouquinho diferente, mas agora continua o mesmo modelo ali e quando você passa na teórica, diretamente eles já te mandam para os instrutores ali, para os avaliadores da prova prática e uma situação legal é que você faz a prova com o teu carro, né? É, eu acho que aqui depende, a maioria dos locais é com o teu carro, mas tem alguns locais que é com o carro do próprio DMV, mas na grande maioria é com o seu carro mesmo. E aí você vai fazer um circuito ali com o instrutor, ele vai pedir para você ligar seta, parar, andar com o carro, É bem simples, né? Fazer uma manobra, muito simples, tá? Quem tem prática de dirigir no Brasil, você aí na metade de um dia, você faz todo esse procedimento e já sai de lá também, não tem aquela coisa do Brasil, Ah, daqui a duas semanas volta, eles já imprimem a sua carteira lá na hora, você já sai com a tua carteira na mão lá do DMV e pronto para dirigir aí pelos Estados Unidos aí de forma tranquila. Então, é mais uma situação que a gente sempre fala, isso eu tenho falado muito, né, Gabi? Quando a gente vem como turista, a gente já se apaixona pelos Estados Unidos, mas quando você vive o dia a dia, né, essa desburocratização, essa coisa rápida, essa praticidade aqui da vida nos Estados Unidos, você se apaixona mais ainda, porque você resolve as coisas muito fácil, você consegue ter acesso a esses serviços públicos de uma forma bem desburocratizada e bem rápida. Como o Léo falou, é muito prático tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, gente. Em uma tarde, realmente, você sai com a sua carteira. E uma coisa que é legal a gente falar é que sim, você precisa da carteira de motorista e você vai comprar o seu carro, mas você ainda não está apto para sair dirigindo, né, Léo? Aqui nos Estados Unidos, é outra diferença com o Brasil, o seguro é obrigatório, né? É interessante a gente falar disso, Gabi, porque aqui nos Estados Unidos tudo gira em torno de seguro, né? Liability, como a gente fala. Tudo é responsabilidade civil. Então, o seguro que você faz aqui, o seguro obrigatório, tá? Por exemplo, no estado da Flórida, você tem que ter, pelo menos aí, um valor de 10 mil dólares, por exemplo, para danos, não materiais ao carro que você vai ter, danos também pessoais, se nesse acidente houver uma vítima, tá? Aqui, a assistência hospitalar também, ela é toda privada, né? O sistema de saúde, ele é todo baseado em iniciativa privada. Então, o seguro é justamente para isso, para que um acidente ali de trânsito não faça uma pessoa gerar uma dívida em nome dela, uma vítima. Então, a pessoa é vítima do acidente e você precisa, sim, cobrir os gastos dela, no caso, a sua seguradora vai cobrir os gastos dela no hospital. Isso também é um embasamento, muita gente vem aqui passeando, Gabi, não entende por que que o governo, né? Não exige que o motociclista use capacete e tudo mais. Isso tem um embasamento fundamental ali, a diferença do Brasil, né? O Brasil, a gente tem o SUS, né? Que é um sistema público de saúde. Então, se você é um motoqueiro e você cai de moto, bate a cabeça no chão e você não tem um plano de saúde, o Estado vai ter que te bancar, sei lá, em coma ou com assistência médica aí por dois, três meses no hospital. Imagina o custo que isso vai gerar para a sociedade. Então, uma forma de eles evitarem isso é obrigarem todo motor de ciclista a usar capacete. Aqui, o Estado está pouco se importando, porque se você cair e bater sua cabeça, você vai gerar uma dívida gigantesca no seu nome, porque você vai ter que arcar com esses custos junto a um hospital. Então, o Estado, ele não se vê na obrigação de te cobrar e ele defende a tua liberdade de decidir se você vai usar capacete ou não. Então, isso também tem, muita gente fica nessa dúvida e é bom a gente ilustrar essa questão também do embasamento de algumas leis de trânsito aqui que são todas baseadas nessa, na questão da iniciativa privada e dos seguros privados. Como o Léo falou, a gente já tem um vídeo aqui explicando o sistema de saúde dos Estados Unidos. A gente até estava com um profissional da área, então esse vídeo ficou bem legal. Eu vou deixar ele vinculado aqui no final desse vídeo, se você ainda não viu, que é super importante essa questão de saúde. Mais uma vez, a cada que está vinculado com o seu status, então, mais uma vez, a importância de ter um status imigratório válido. E é legal a gente falar ainda sobre o seguro do carro, que tem uma diferença. se você tem um carro financiado, você tem que ter um seguro completo. Né, Léo? E se você não tem um carro financiado, se ele já está quitado, pode ser um seguro um pouco mais básico, mas de toda forma, o seguro é obrigatório. É bem legal a gente destacar isso para vocês aqui também. É, Gabi, isso também tem um embasamento justamente nisso. Quando o seu carro está alienado ou você tem o leasing, o leasing, na verdade, também, alienação é como é no Brasil, mas, por exemplo, o leasing, você paga uma espécie de aluguel pela posse do carro. Na verdade, a propriedade continua sendo da construtora ou da concessionária. Então, isso tem muito a ver com a exigência do proprietário. Então, se você tem um carro financiado, o proprietário, para que ele não entre como um co-devedor aí seu, no caso de um acidente e tudo, ele exige que você tenha uma cobertura maior. Por exemplo, no caso do leasing, então, as coberturas são bem maiores. Dependendo da construtora, da concessionária, da marca, tem marcas aí que exigem um seguro de 100 mil dólares para danos a terceiros, 300 mil para danos materiais. Então, você pode, sim, ser obrigado a fazer um seguro mais caro do que o básico que o estado, por exemplo, da Flórida ou outro estado americano exige. É, só para vocês terem uma ideia, eu acho que o seguro, a gente pode falar um comum, assim, de um carro financiado, para a pessoa que acabou de chegar, vai ficar em torno de 100, 150 dólares. Depende do carro também, né, Léo? É, nessa faixa. É um carro, não sendo um carro caríssimo, um carro aí dentro da média de valor do mercado, você vai pagar nessa faixa, 150 dólares por mês. E é interessante falar que o seguro aqui, ele é renovável, renovado a cada seis meses. No Brasil, normalmente, é um ano, né? Então, a cada seis meses, você renova o seu seguro. E no caso da Flórida, por exemplo, é um dos estados com seguro mais caro nos Estados Unidos pela grande quantidade de acidentes. O trânsito na Flórida é um dos mais violentos do país. Então, o seguro aqui é bem carinho na Flórida. Você vai em outros estados aí, esse valor cai quase pela metade, dependendo do estado. Agora você já sabe tudo sobre carro aqui nos Estados Unidos, carteira de motorista, seguro, mais informações aí super importantes, né, Léo? Esse é realmente o nosso principal objetivo aqui junto com vocês. E já vou falar que o próximo vídeo, gente, vai ser sobre imposto. A gente também vai ter um convidado especial. Sei que isso é uma coisa que muita gente tem dúvida em relação ao imposto de Brasil e Estados Unidos, quando você vem morar aqui, como é que fica. Então, o que você tem que fazer para não perder o próximo vídeo? Se inscreve aqui no canal. Então, bora, gente, se inscreve. O próximo vídeo, acho que vai sair aí em torno de 15 dias. Então, fiquem de olho, acompanhem. Eu quero agradecer o Léo mais uma vez por estar participando, por estar disponibilizando o tempo de estar aqui com a gente, né, Léo? Muito obrigada. E estamos juntos sempre, né? Quem precisar da ajuda dele, chama aí, ó, contato de WhatsApp aqui no link da descrição. Entre em contato e marca uma consulta que daí você vai resolver todos os problemas da pessoa. É isso? Gabi, é sempre relembrando, né? A gente sempre fala isso. Léo Grupo, a gente não trabalha vendendo vistos. A gente trabalha provendo uma consultoria mesmo em todos os aspectos imigratórios. E aí cabe a gente falar aqui também que você, como tudo, na hora que você chegar aqui nos Estados Unidos, procure referências daquele serviço que você vai usar, daquele produto que você está comprando. Essa é uma das razões que a gente fala, né, Gabi? Para a pessoa procurar uma assessoria para justamente essa assessoria chancelar, indicar profissionais realmente que já são experimentados no mercado, da rede de contatos. E a gente faz isso aqui dentro da Léo Grupo em todos os aspectos, desde corretores, vendedores de carros, pessoal que trabalha com plano de saúde. E isso é um dos benefícios de você ser nosso cliente. É isso aí, gente. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto